Eu posso te interromper um pouco para falar uma coisa interessante. Você falou sobre continuidade. Batalhão de operações especiais, continuidade, legado e tal. Ônibus 174, onde teve aquela intervenção do BOPE à época e acabou que a refém acabou morrendo naquela ação. Houve um momento de parar, recalcular onde foi que erramos e a partir daquela ocorrência o BOPE foi se especializando em ocorrência com tomada de refém. Aí, muito tempo depois, tivemos o caso da ponte. Você era o comandante do BOPE na época. E mais para cá tivemos o caso da rodoviária, bem recente, meses atrás. Já sob o comando do coronel Oirá. Vamos falar sobre esse episódio da ponte. O que passava pela tua cabeça? Como que isso chegou para o comandante Nunes na época? Cara, é sempre passagem marcante, né? Eu lembro que nesse dia meu filho tinha acho que dois ou três aninhos. No dia anterior, ele bem arteiro, ele me quebra a perna. Estava com uma botinha. Imagina uma criança de dois, três anos com uma botinha no pé. Não dorme direito, reclama, incomoda. E aquela noite foi uma noite bem pesada para a minha família, para a minha esposa. E na madrugada, por volta de cinco e pouca da manhã, toca meu telefone. E eu estava meio sonelento ainda, que ele dorme e acorda, né? Que ele estava estressado. E o chefe de estado maior operacional, Nunes, está vendo a televisão? Eu falei, lógico que não, né? Como de cinco e pouca da manhã. Não, vai ligar a televisão agora aí. Tem um ônibus sequestrado na ponte. Prepara a equipe e manda. Eu falei, putz, é que pariu. Aí, para e já liga de novo. Acordei minha esposa, meu irmão, segura aí. Acionei o motorista, meu irmão, vem para cá agora. Deu problema? Liga para o batalhão, começa a tomar as ações, as medidas de acionamento das equipes para mandar a equipe para lá, né? E começar a interar e realmente entender o que está acontecendo. Aí eu liguei a televisão, quando eu estou me arrumando, e vejo um ônibus parar, já com a televisão fazendo a transmissão ao vivo. E policiais rodoviários e alguns policiais militares, né? Acho que o 12º, na época, fazendo a primeira intervenção, negociação preliminar. Mas tudo dentro do protocolo, cara, que interessante. Aí eu vou explicar como é importante também a integração de outros órgãos, né? E aí eu começo a seguir para o caminho e começo a passar informações acumulantes. Está difícil chegar. Falei, por quê? Porque está tudo parado. Quando fechou a ponte, por conta dessa ocorrência, quem vem de Niterói para o Rio de Janeiro não consegue passar, porque está fechado por questão de segurança. Tinha um cara, no princípio, armado, menos de um ano. Trava Niterói e São Gonçalo. Olha, Rio de Janeiro, não deixa acessar a ponte, trava tudo, trava Brasil, trava a linha amarela, trava a zona sul. Deu um nó no Rio de Janeiro. E a gente não conseguia chegar, porque a gente também estava tentando chegar de viatura. Nosso caminhão de comando e controle não conseguiu chegar. Os primeiros policiais nossos que chegaram, alguns chegaram de moto. Oficiais nossos que foram de moto de casa conseguiram acessar. A gente foi tentando achar cada um um jeito para chegar, para ter a primeira intervenção. Eu peguei a contramão da Brasil e fui pela contramão com algumas viaturas nossas e conseguimos chegar com o primeiro efetivo e assumir a ocorrência. São protocolos que a gente cumpre. E aí eu volto a 174. A gente conseguiu aprender com os problemas que nós passamos. Não vou entrar numa era que, com certeza, o Batista deve ter falado, que o Batista participou dessa ação. O meu curso foi logo após essa ação. Então a gente foi todo voltado também para assalto a ônibus. Mas soubemos aprender com os problemas. Isso é uma capacidade também, faz parte da humildade, e a capacidade do OE de aprender e crescer com o problema. Desde o 174 nós não perdemos nenhum refém. Eu falo isso com muito orgulho, que eu participei de inúmeras ações de gerenciamento de crise. Gerenciei muitas ações como essa. E desde então o MOP hoje virou uma referência do resgate de reféns, com um curso de altíssima qualidade, que vem vários policiais de outros estados e outras co-irmãs para pegar o conhecimento conosco. E aí a gente chega lá e começa a tratar a área, tratar a ocorrência. O que eu falo? No momento de caos, sinta-se confortável no desconforto. Sinta-se confortável no caos. Então o que para muitos parece aquela confusão, a gente começa a organizar um pouco o terreno para poder interagir melhor. Então a gente aumenta o cerco, o isolamento e contenção, as equipes começam a se preparar e o nosso negociador começa a assumir a ocorrência. Lembra que eu falei que é importante na integração? Tinha um PRF que tinha feito um curso de negociação há pouco tempo conosco. Ele sabia como se posicionar, como falar, como preparar o terreno até a força chegar. Olha o que é importante a gente interagir e trocar informações. Esse cara, por um acaso, estava de serviço, respondeu a primeira ocorrência, conseguiu, sabendo os protocolos empregados para poder preparar a ocorrência para a gente poder chegar e assumir. E assim foi feito, as equipes começaram a interagir e a negociar com o tomador. O tomador estava bem estável emocionalmente. A gente começou a buscar informações de inteligência, da capacidade mental dele. A gente começou a ver que ele tinha transtornos e tomava remédios. E aí, essas estratégias, pega a mãe e alguém chega... Todas as informações chegam ao mesmo momento. Ah, pega a mãe dele, leva a mãe dele lá para conversar com ele. Aí a gente já... Trauma que ela precisa entrar com uma entrevista. A gente não pode jogar diretamente a mãe porque a gente não sabe qual foi o gatilho dele. Aí travamos a mãe para a entrevista. Não, já estou mandando buscar a mãe. A gente calma. Deixa que é aqui. A responsabilidade é minha. E vou te falar que foram os momentos mais complexos que talvez eu tive de tomar de decisão porque se desse algum problema, a responsabilidade vai ser toda minha. E graças a Deus eu não sofri interferências externas. Deixaram... Tipo assim, meu irmão, resolve que isso aí é teu. Se der problema contigo, se acertar também é com você. E aí tomamos as decisões no gabinete de crise. Nesse momento a mãe não interagiu. Mas ele começou a falar em algum momento que ele estava com o telefone ligado. E algumas pessoas de dentro do ônibus continuavam com o telefone, mesmo fitadas. Estavam todo mundo com fitilho. Mas conseguiram mandar informações para fora. E uma dessas informações que ele via na televisão, tinha o helicóptero filmando, começou a plotar o nosso atirador em cima de um caminhão. E ele chegou a falar, olha, para o negociador, manda aquele cara sair de cima do caminhão ali que eu estou vendo ele, tá? Ele não sai de lá, vai dar problema. Porra, foi plotado um atirador nosso. E lá é ruim de colocar atirador porque eu estou no meio da ponte. Eu não tenho prédio, não tenho carro, não tenho nada. A gente teve que se adaptar ali a gestão do caminhão do bombeiro ou outras viaturas para a gente poder colocar o nosso atirador. Então eu tive que fazer uma solicitação de fechamento do espaço aéreo. Ó, tira as aeronaves daqui. A televisão não pode... Ah, ele quer informação, mas ele está atrapalhando. Às vezes, o que ele pensa que é informação, pode estar colocando em risco os reféns. Então eu tive que pedir para o nosso acupamento aéreo fechar o espaço aéreo, que não é fácil fazer isso. A informação que chegou o prefeito pediu para se poder liberar para alimentar o fluxo da cidade. Eu falei, não pode. Nesse momento ainda é uma questão crítica de segurança pública e a gente precisa estar com a ponte fechada. E tudo isso, todas as autoridades bancando as minhas decisões, mesmo sabendo das complexidades e das consequências que eles podiam gerar. É lógico que, em determinado momento, começou a estender, ele começou a dar sinais de imitação do 174. Ele escreveu igual o Sandro, ele fazia alguns movimentos igual o Sandro do 174. Esse cara, a gente foi percebendo, esse cara copiou, esse cara estudou, estudou o sequestro para estar aqui. Então, e veio aquela sombra, aquele fantasma do 174. Na minha mão não vai dar merda, não. Na minha mão não pode dar merda. Vou bancar isso, mas tu sente o peso. O peso da responsabilidade de tomar a decisão e naquele momento eu consegui entender que, cara, está ao vivo todo mundo olhando para isso aqui. Porque não é normal você ter uma ação dessa ao vivo. Isso foi para fora do país. Não é só para fora do Estado, não. Fora do país, com televisão, a gente começaram a informar também. Porque hoje, com a internet, isso viraliza muito rápido, pulveriza muito rápido. E eu só falo, toda vez que eu falo sobre esse caso, eu passando, checando os pontos da equipe de intervenção, dos atiradores indo para o gabinete de crise, que a gente adaptou. a gente tem que ter uma capacidade de adaptabilidade muito grande nesse tipo de situação. Passou um sargento por mim, um cara super experiente, um cara que eu confio muito. Ele estava também checando o time tático. Falei aí, camarada, tudo tranquilo? Para entender como é que estava a tropa numa situação crítica daquela, ele na maior calma do mundo. Ele era muito sério, muito rico, era muito sério, muito centrado. Ele, comandante, tranquilo, nós treinamos para isso. E parei um segundo, falei, cara, é verdade. Eu estou com a melhor tropa, melhor equipada e treinada para poder reagir a isso. A gente vai fazer da melhor forma possível para que dê o resultado mais satisfatório. Aquilo me deu uma tranquilidade de tomar decisões, de confiar na sua equipe. Por mais que a pressão externa pudesse estar chegando ali para mim, que eu sabia que ali as consequências poderiam ser muito drásticas para a minha carreira, inclusive, eu não poderia deixar que isso interferisse na minha decisão técnica junto ao gabinete de crise. Ao final, a decisão era minha, mas eu ouvi todo o gabinete, ouvi a psicóloga, ouvi o negociador, olha, ele começou a dar indícios de despedida. E tem os gatilhos que a gente consegue perceber isso. Ele pode ou suicidar, ou matar as pessoas, ou colocar fogo no ônibus, porque o ônibus estava armadilhado, é uma situação nova para a gente, ele armadilhou o ônibus com um fundo de garrafa PET, ele amarrou, tipo, com um barbante, no pendente do ônibus, e colocou gasolina nesses pontos, ameaçando também tacar fogo no ônibus. Ia lamber muito rápido. O bombeiro já estava preparado, pois a gente já tinha briefado com o bombeiro, se tivesse alguma atuação emergencial e fogo, eles teriam que atuar também após a entrada tática. E ele perguntando qual é a altura da ponte, e na minha mente falei, cara, se esse cara taca fogo no ônibus, e sai correndo assim, joga uma bola de fogo, isso estava na minha cabeça, não sei porquê, imagina esse cara uma bola de fogo, você vai ficar marcado para a história do Rio de Janeiro, esse cara não pode fazer isso, a gente precisa segurar esse cara. E a gente, a entrada tática era uma ação que a gente tinha descartado inicialmente, somente o emergencial, por conta do combustível que estava lá dentro. Então, atirador, vamos, negociação tática, vamos fazer intervenção, minha primeira intervenção com o atirador. eu tinha um dos atiradores melhor posicionados, a gente fez uma intervenção que ele estava, colocaram ele na porta do ônibus, a gente fez uma estratégia para fazer o disparo num ponto, mas ele foi para outro ponto da porta do ônibus, e aí quando ele vai para esse ponto, ele se mexe, faz um movimento bruxo do atirador, já tinha meu sinal verde na posição, na melhor posição ele efetuar o disparo. e assim foi feito, só que ele ainda, primeiro disparo, ele desmonta, mas cai com o corpo para dentro do veículo, tentando ainda se movimentar, a gente estava com alguma coisa na mão, a gente estava com medo de ele tacar fogo, ou efetuar algum disparo, algum problema, fizeram mais alguns disparos, e a equipe tática já entrou para fazer a intervenção, extraiu ele, aí tomou todos os protocolos que são feitos, distração das vítimas, de socorro dele, que foi socorrido, foi socorrido com vida, e veio falecer posteriormente no hospital, e a primeira coisa que na minha cabeça a equipe tática estava fazendo a barredura de dentro, e eu era olhar para as pessoas, cara, é um trauma muito grande ficar ameaçado por uma pessoa, eu imaginava, são mais de 30 famílias, essas famílias multiplicam aí várias pessoas, dentes queridos, quantas pessoas estão sofrendo para as pessoas estarem aqui, e eu fui a cada um, apertei, dei água, apertei a mão e dei um abraço, acabou, alguns em choque, outros em euforia, alguns tentando falar com a família, eu lembro de uma menina que estava com o fitilho na mão, que ela não parava de tremer, recém casada, o marido estava lá também desesperado procurando por ela, a gente cortou o fitilho, ela estava em trauma, eu lembro que tinha um cara que estava vindo de, ali tem o Niterói Porto, NITPORT, e ele estava saindo de lá, aquele macacão, era um cara muito pequenininho, o cara era grandão, ele me deu um abraço, começou a chorar, muito obrigado, vocês são heróis, vocês salvaram a minha vida, e chorando copiosamente, eu falei, caralho, o cara desse tamanho chorando, porque naquele momento é emoção, estou vivo, estou vivo por causa de vocês, e acabou esse cenário todo, eu reuni a tropa, e fiz questão de falar com um por um, eu falei, vocês tem noção do que vocês fizeram hoje? e aquela coisa toda, eu não gosto de entrar nos outros fatos que aconteceram no dia, que foi o governador se passando em helicóptero, falar em euforia, não vou entrar nesse mérito aqui, por favor, mas vamos falar da parte técnica, eu reuni a tropa, falei com ele, vocês tem noção do que vocês fizeram aqui? Vocês salvaram vidas, é por isso que nós estamos aqui, é por isso que vocês ficam fora de casa, às vezes, tanto tempo, combatendo, treinando, se especializando, de prontidão, é pra isso, é pra salvar vidas, vocês são os heróis anônimos do Rio de Janeiro, vocês são foda, porra, por isso que a gente faz, por isso que é o BOP, é o BOP, é isso que motiva aqueles caras que estão lá, não é fama, não é dinheiro, é a entrega, a entrega de salvar vidas, e isso, eu sabia, eu precisava falar isso pra eles pra empoderá-los, e aí depois teve entrevistas, outros dobramentos, faz parte desse processo, e eu lembro que um sargento chegou pra mim, chefe, vamos aqui falar na ocorrência, vamos expor o senhor, não, se expor o senhor, pode ser prejudicial pro BOP, eu falei, negativo, o próprio protocolo diz que a ordem tem que partir do gerente da crise, que sou eu, eu tô aqui, eu tô junto de vocês, tranquilo, vamos fazer juntinho, certinho, vamos fazer certinho, até porque a gente tá tudo certinho, e a gente fez a ocorrência, eles entraram com o esquifetório de disparo sobre o meu comando, sobre a minha ordem e tal, e desdobramentos, de treinamento, aí foi aquela exploração de mídia e tudo mais, pra gente mostrar a capacidade que o BOP tem, e assim, foi uma experiência realmente gratificante de mostrar por que lutamos. e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri